O tenista Gustavo Kirten, o Guga, aderiu à campanha O Jeito Catarinense, considerado o maior movimento social já realizado em Santa Catarina, envolvendo a participação de 120 mil alunos, de 8 a 12 anos, de 892 escolas da rede estadual de ensino. Os estudantes receberam uma cartilha que evidencia condutas positivas e negativas. Através de cartões verdes e vermelhos, as crianças podem classificar atitudes positivas na cor verde e negativas na cor vermelha. Na avaliação de Gustavo Kirten, a associação das cores com atitudes negativas e positivas é uma forma lúdica de facilitar o entendimento das crianças. Achei fantástica essa iniciativa. E aqui também tem algo magnífico que é a simplicidade, né? De mostrar para as crianças um jeito bem prático de identificar alguns caminhos que eles já nascem querendo fazer. De uma forma simples, a gente vai conseguir incentivar, estimular para caminhos super positivos, como recompensa grandes transformações. Aqui no nosso estado a gente tem um jeito especial. Para a Guga, é preciso estimular o potencial das crianças por meio dos bons exemplos e sempre incentivá-los. Fazer de uma forma muito simples, muito objetiva, trazer para eles a ideia do dia a dia, da nossa paixão nacional aqui também, que é o futebol, o cartão verde, que vale a pena fazer. E, poxa, cuidado, atenção, e utilizar esse momento também do cartão vermelho como aprendizado, eu acho que é fantástico. A campanha, o jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas, é inspirada em algumas referências internacionais, entre elas a capital da Colômbia, Bogotá, que conseguiu transformar a atitude dos moradores da cidade com um movimento semelhante. Os materiais da campanha podem ser conhecidos e baixados. Há cartilhos, cartões verde e vermelho, pelo site jeitocatarinense.com.br. E aqui já vai um cartão verde de entrada para a campanha, para todo esse entusiasmo e a gente contagiar as pessoas, para estar com esse sorriso aberto, espalhado por toda a Santa Catarina.